do doutor Veraldo a esta casa, que ele informa que foi feito o ajuamento da ação civil pública de asas e comunidade administrativa em fase de chaves e que a ação que segue em anexo, porém não veio anexo de um, esta casa no mesmo dia 17, encaminhou o vício ao seletivo senhor promotor com os seguintes termos. Cumprimentando-me respeitosamente, sinto o presente em atenção ao vício recebido sobre o número 85, marido 2019, referente ao procedimento administrativo número 2018-0026-684411, enviado a esta casa de leis e ainda em atenção ao ajuizamento da ação civil de impugnidade administrativa em fase do vereador Charles Carlos Diniz, também mencionada no pedido do ofício, vem muito e perigosamente perante vossa excelência informar que não foi enviado juntamente com o procedimento administrativo acima e ferido, cobre da ação civil pública, curada de impugnidade administrativa, razão pela qual requer cópia da mesma para análise e conhecimento desta presidência e dos demais vereadores, e que até a presente data não nos foi enviado. Então, o que nos tem aqui, resumidamente, é isso. Desculpe se eu me alonguei ou se fui... E aí, essa casa, essa casa, esse procedimento foi aberto, esse procedimento foi aberto com o ofício que a Marcinha enviou para eles. E aí começou, né, a investigação, aí começou a ouvir esse pessoal todo. Então, estou aqui à disposição, se o presidente quiser fazer outra coisa, ou qualquer vereador. Então, nessa casa, né, por ser a nossa primeira sessão após esse recebimento, está aqui para ser instaurado, né, se a maioria votar, né, este procedimento, com base no Decreto-Lei 201 de Minha 7, que é onde trata de...